O Senhor Jesus, eu me louvo a Ti, eu leio, manifesta em mim. Se amando em Ti, sei o vencedor, eu serei sobre o vivo tentador. Ó Deus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim como Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Ó Senhor Jesus, eu recorro a Ti, forte rocha, Tu és para mim. Filho de coração, eu a Ti, clamar, odeirei sobre o mal e o mal. Ó Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim como Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Ó Senhor Jesus, eu recorro a Ti, para ver meu amor sempre em mim. Eu imploro a Ti, queiras veria, para o céu meu poder alcançar. Ó Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim como Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Ó Senhor Jesus, faz-me sempre sentir Teu sur-me e proceder a Ti slit Architecture. Ó Senhor Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor.